O advogado foi contratado pela família do ex-prefeito de Amambai para ajudar na acusação contra o capataz Luiz Fernandes, conhecido como paraguaio. Ele foi indiciado, na data de ontem, por homicídio qualificado, inicialmente pela qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e uma tentativa de homicídio qualificada também. Talvez nós tenhamos aí ou motivo torpe ou motivo fútil. Ainda vou analisar os autos. O capataz se apresentou nesta quinta-feira após o advogado dele negociar com a polícia de Amambai. Luiz Fernandes estava havia 17 dias, se escondendo na mata e se cansou de fugir. Ele estava sendo procurado pelas polícias brasileira e paraguaia. O helicóptero da Sejusp foi até a localidade para realizar a prisão, momento em que a filha do autor desmaiou. Luiz Fernandes foi ouvido. Ele trabalhava havia 10 anos para Dirceu Lanzarine, que comandava a fazenda à distância. Recentemente, o genro do ex-prefeito começou a administrar a propriedade e teriam havido desentendimentos entre o capataz e Kessler e Aparecido Vieira Matricardi, de 33 anos. O motivo? Supostamente comissão por conta de lavoura. Ao que tudo indica, ao que me foi repassado, sim, a discussão era em torno de alguma coisa envolvendo valores. Eu não tenho certeza ainda do que foi. O que nós podemos adiantar é que houve uma agressão verbal por parte do seu Luiz Fernandes também e logo após isso ele desferiu tiros em ambas as vítimas. No dia do crime, Lanzarine foi atingido por três disparos, um na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu. O genro foi baleado no braço e de raspão no pescoço. A caminhonete das vítimas ficou cravejada de disparos. O capataz deu indícios de que deve tentar levar o caso como legítima defesa. Entre os argumentos usados pelo autor do crime para justificar essa suposta legítima defesa estão de que a vítima teria jogado a caminhonete para cima dele e que também ia até o veículo para buscar uma suposta arma. O advogado entende que a tese não se sustenta e que só o fato do capataz ter ido armado fazer a negociação já é indício de crime premeditado. José Roberto Rodrigues da Rosa afirma que na próxima segunda-feira deve ser feito um trabalho pericial para analisar as versões apresentadas no caso. Segundo me informou o doutor Marcos, ele vai providenciar uma reconstituição do evento ocorrido. Por que isso? Porque se percebeu durante o interrogatório deste cidadão que houve algumas evasivas e algumas tentativas de dar uma conotação de que houve uma legítima defesa. Então, muito do que foi dito precisa ser confrontado especialmente com a reprodução do fato.